Boa noite, senhoras, senhores. 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 E também na hora certa, para não esfriar. Numa situação, ok, agora ele está quente, espera um pouquinho, mas não muitos anos, porque senão perde a mejila, o perdão. trouxemos histórias principalmente com seus irmãos que não se deve deixar passar muitos anos porque a mesma situação já esfriou já passou tem que pedir desculpa seja quando for mas não é o ideal se demora muito, muitos anos demora demais que já perdeu aquela situação e se ele for te desculpar não vai te desculpar do coração por completo então isso Bezrat Hashem foi dito falamos Baruch Hashem no giro passado hoje vamos dar um passo para frente Moravira Butai hoje nós vamos falar lógico, o que mais as pessoas sabem é da obrigação que temos que pedir perdão, desculpa quando alguém causou um dano ao próximo dano moral, financeiro, o que for quando você fez alguma coisa de mal ao próximo então isso é lógico que a pessoa tem que pedir perdão lógico porque é obrigação da pessoa pedir desculpa seja quem for pai, mãe, filho a moça que trabalha em casa o empregado, o meu chefe o zelador, o porteiro a pessoa que for que eu causei um dano eu devo pedir desculpa então essa é a obrigação da pessoa de pedir desculpa mas também tem a obrigação nós vamos também enfatizar hoje a obrigação também de perdoar ou seja como todos nós entendemos que é óbvio que temos que pedir perdão para aquela ou para alguém que eu causei um problema também nós vamos enfatizar que também tem que ser de uma forma óbvia que deve sim se desculpar seja o que for que ele me fez eu tenho que pedir perdão e Bezrat Hashem não vai faltar histórias ilustrações para nós entendermos tanto da obrigação de pedir como desculpar e eu gosto de ressaltar que eu falei isso não vou gritar vou falar um pouquinho mais levinho que são histórias as histórias foram assim porque assim aconteceram fatos são histórias de verdade e assim foi e o que nós temos que entender é depois da história que o que aconteceu e aprender o legado da história agora perguntar por que aconteceu assim Hashem quis pronto assim aconteceu certo a gente não sabe o que sim é olhar a história refletir e aprender o que tem que se aprender isso é Alefbet então vamos lá eu gostaria de trazer aqui começar com Sefer Vigatá do Rav Galins Karavashalom ele traz Aguimbará e Yomá do Talmud uma coisa muito muito interessantíssima nós sabemos que o Talmud traz o seguinte o Talmud diz Averote Averote Benadam Lamacom Yom Kipur Mechapar Pecados nós sabemos que nós infelizmente podemos cometer pecados entre E o Yashem Benadam Lamacom Benadam Lechavere entre E o E o Próximo Yom Kipur traz o Talmud assim diz Rabelazar Benazariah Averote Benadam Lamacom Yom Kipur Mechapar Pecados entre E o Yashem exemplos uma pessoa não cumpriu o Shabbat sim exemplos tá então se ela faz uma chuva da forma certa a se fazer Yom Kipur perdoa Averote Benadam Lechavere Em Yom Kipur Mechapar se ele cometeu um dano um problema um peco com o próximo Yom Kipur não perdoa ou seja a pessoa possa fazer toda a sua vida jejuar fazer tefilar rezar balançar chorar gritar e não pedir o perdão ao próximo e o próximo não perdoou Yom Kipur não perdoa assim traz Rabelazar Benazariah até aqui Baruch Hashem o Ka'al sabe vamos mais um passo traz aqui o Rav isso algumas opiniões tem quem discuta mas vamos entender até onde é a gravidade do problema quando eu causo um dano ao próximo o Rav Igata diz o seguinte o que veio nos contar aqui Rabelazar Benazariah quando ele traz o passuk Mikol Hatotetrem Lifne Hashem Titharu em Yom Kipur tem um passuk muitas vezes nós falamos isso aqui em Selichot etc nós falamos que nós nos apresentamos perante Hashem Lifne Hashem Titharu e quando a pessoa se apresenta perante Hashem ele automaticamente se purifica é perdoado é um grande versículo que é dito no Yom Kipur várias vezes que a pessoa se apresenta perante Hashem Mikol Hatotetrem Lifne Hashem Titharu perante se apresenta perante Hashem e aí a Kadosh Baruch purifica perdoa teus pecados fala que o Rav Igata o que veio nos ensinar esse passuk ele faz um vai e vem mas eu estou agora vou direto ao final do que ele menciona ele diz assim Se uma pessoa tem pecados entre ele e o próximo Ele diz o seguinte se nós em Yom Kipur temos que prestar contas para Hashem fazer chuva entre pecados eu e o próximo eu com Hashem só vai ser perdoado a parte de eu com Hashem se eu for perdoado da parte de eu com o próximo ou seja tem um monte de pecados infelizmente que eu cometi com Hashem Shabbat comi coisas não cacherta tatatatau e eu gozei da cara do Reuven eu faço chuva Hashem eu vou cumprir Shabbat vou comer cacherta tatatau e ainda ele não me perdoou está pendurado Hashem não me apaga o pecado de eu com Hashem ou seja eu posso fazer chuva de todos os pecados de eu com Hashem e o fulano não me perdoar não sou perdoado já vou deixa eu ver não sou perdoado ou seja eu dependo do perdão dele para ser perdoado total para ter ficha limpa olha a força que o Reuven que eu tenho minha obrigação de pedir perdão até mesmo porque ele traz aqui que é uma coisa lógica se eu peco para o próximo também estou pegando com Hashem então dizer que eu preciso do perdão dele para Hashem me desculpar da parte de Hashem que eu causei de mal para ele isso é lógico mas aqui ele está dizendo coisas nada a ver ou seja o cara comeu coisas não cachê fez avodazará sei lá fez coisas e ele quer fazer uma boa chuva e gozou de alguém ofender alguém não eu não fui pedir perdão não me desculpou ainda não fui perdoado no meu shabat e das coisas que eu fiz ou seja olha a força que tem quando você causa um dano ou próximo sim e se o próximo você causou dano já faleceu e não te desculpou então a lei traz que se deve levar dez pessoas no Bet Haim e pedir perdão para ele e aí as pessoas que estão ao redor vão dizer foi perdoado para você foi perdoado para você foi perdoado três vezes então se vai até o cemitério ou manda um shaliyah um mensageiro às vezes está em outro país tal você manda isso e se a pessoa que ama a cabeça que você fez coisa e na verdade você não fez então aí você deve você deve explicar e pedir desculpa às vezes a pessoa sozinha né bom tem que tentar mandar mensageiros às vezes infelizmente pessoas desenham coisas você tem razão então com o tempo você manda ou você explicar ou manda outras pessoas para tentar explicar é a única forma tentar se expressar explicar ou você ou mensageiros você faz o máximo às vezes vale a pena você pedir desculpa está te ofendindo você me perdoa ok então faz você então você faz o máximo que está ao nosso alcance a Torá não foi dada para malar foi dada para a pessoa você faz o que você consegue fazer para ter shalom faça aí vai te ajudar vamos lá então vocês estão vendo aqui Rabotai não é brincadeira quando você mexe com o próximo ele mexe com tudo então você precisa do perdão dele para ficar uma ficha limpa você com a Shem você com o próximo então olha só até onde eu tenho que pedir desculpa do próximo isso é a obrigação de eu ir até ele para pedir desculpa para mim me sair bem ou seja de verdade não por proveito me sair bem como tchuvá entrar no bom caminho quero estar bem com a Shem com você com a Shem quero estar bem só que tem o Rav Haim Palaji nós vamos ver aqui e outros que ele diz o seguinte agora a obrigação de quem está ouvindo o perdão se ele deve desculpar ele diz assim eu vou ler as palavras que são bonitas uma pessoa te ofendeu não justamente e o que ele me ofendeu ou me deu não foi uma forma de uma forma forte e grave e conforme eu posso até ser minucioso e não perdoá-lo estão ouvindo? até mesmo ser forte e não da forma que ele me ofendeu eu não sou obrigado a perdoá-lo existe na Lachá não quero agora entrar mas situações um dia vão falar disso ele deve pensar diz Urav o que causa o meu não perdoar ele eu causo ele não ser perdoado nem em relação a mim nem em relação a Shem eu estou sendo um causador de ele se dar mal e o Shohan Aruch traz isso é a linguagem do Rambam que a pessoa que não perdoa é chamado de cruel ou seja quem faz mal ao próximo não precisa falar você sabe que ele é cruel Deus Shohan Aruch vem te inovar que o que? uma pessoa que não perdoa o código de lei usar essa linguagem é muito forte Shohan Aruch não usa essa linguagem mas lá ele usa ele fala que isso é uma característica de uma pessoa cruel e se você é cruel com o próximo a Shem vai ser cruel com você e automaticamente não é só um assunto particular aqui aqui a pessoa se não imagina a força que ela tem no clal Israel em relação a toda a Mishra em toda a humanidade quando uma pessoa perdoa o promotor no Rosh Hashanah Yom Kippur ele chega para a Shem dizendo o seguinte ó teu povo o Hashem você tem esse povo aqui embaixo eles se comportam como anjos eles estão limpos de pecados um com o próximo eles perdoam então a Shem você deve perdoar esse povo o Satã o Mekatrek está falando isso para a Shem quando quando ele vê que uma pessoa perdoa a próxima agora o Levush traz quando não tem perdão entre a Mishra um com os outros vê um Satã e fala esse povo agora é meu ele fala para a Shem eles estão chorando pedindo perdão sobre os pecados eu não vou dizer nada a Shem só se comporta da mesma forma que fulano está se comportando com ciclano e a Shem vem e fala você não perdoa então eu não posso perdoar vocês a Shem e o Talmud em Shabbat diz se meu companheiro ele leva um castigo por minha causa ou seja que eu não desculpei eu que causei isso em Magnissim Motomo Mish Satoshi Akadosh Baruhu Akadosh Baruhu vai dar um shiur vai dar uma aula a Shem vai dar uma aula e ele vai ver que você quer entrar e fala não você fica fora por quê? porque por você eu tive que castigar ciclano ou seja a pessoa tem que fazer de tudo para não causar problema aos próximos tá bom mas ele veio tá bom mas você perdoa a gente tem que perdoar no coração antes da pessoa ser infeliz exatamente a minha parte obrigações obrigações ele tem que 100% vir agora estamos falando da minha parte Limhol vocês vão ver as ilustrações de histórias que eu trouxe do Betrata Shem vocês tem tempo exatamente mas minha obrigação ele tem a obrigação de pedir se ouviu o shiur passado ouça então você vai ver ah vocês estão aqui então vocês tem que ouvir que eu tenho a obrigação de pedir agora eu tenho a obrigação de perdoar agora estamos também do lado de perdoar cada um com sua obrigação não exigir a obrigação do próximo e sim exigir a própria obrigação e aqui Moravira Botan é interessante como eu repito diz o Rav mesmo que lhe é culpado não merece meu perdão não faça isso perdoa morrelo passa o Yom Kippur para você para você não ter culpa senão você também vai levar vem o Rav e diz mesmo que ele não pediu perdão você se antecipa porque você só tem a ganhar o que você vai ganhar se eu perdoar se eu perdoar a chama me perdoa pronto vai ganhar eu e todo a ministra e ele traz aqui Rav Yossi diz que as pessoas são julgadas dia a dia não só Rosh Hashanah e a pessoa faz tefilah todos os dias ela pede panassá briut saúde selach lá no que a chefe me perdoe então se a pessoa é julgada todo dia anumit palelim lixua todos os dias então aproveita não espera ele diz não espera Yom Kippur perdoa já para que tua tefilah seja aceita já a gente vai rezar amanhã chachrit então tua tefilah tem que ser diferenciada perdoa agora e Bezrat Hashem amanhã você está zero bala isso vale muito a pena Morave Rabotai eu trouxe aqui algumas algumas histórias Bezrat Hashem e eu peço a vocês terem alguma paciência porque aqui são histórias bombas vamos Bezrat Hashem começar com o Ramo Shefais tem alava shalom Morave Rabotai nós tivemos um grande sábio na geração passada ele faleceu em 1984 morou nos Estados Unidos o enterro dele foi em Purim em Eres Israel foi levado para Eres Israel em Amenuchot em 84 era um grande grande sábio gigante Ramo Shefais podemos contar histórias deles uai 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 uma vez eu vi um tiro do Ramo vai de alava shalom também contando do Ramo Shefais sem parar tem um monte de histórias uma delas simples que ele era tão criança o pai dele lá na Rússia era um grande rabo também e eles faziam reuniões de Rabanim eles precisavam decidir coisas e depois que eles decidiam algumas coisas o pai dele chamava o Ramo Shefais que estava no Hatser não sei o que estava fazendo a gente vai falar que é brincando mas não sei por favor Rabi Mo Shefais senta aqui o Yelet Katam nós chegamos a essa conclusão 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 podemos perguntavam para ele Yelet Katam se está certa essa conclusão que esses rabanim gigantes chegaram o Ramo Shefais era o o rabo da geração vamos lá com essa introdução vou contar uma história que aconteceu lá em Manhattan de dois sócios sócios se amavam esses sócios Baruch Hashem e eles faziam negócios dividiam o lucro só que ocorreu um negócio um deles fez um negócio paralelo e ganhou 10 mil dólares e ele entendeu que esse negócio paralelo não tem a ver com a sociedade então depois que ele ganhou 10 mil dólares o que ele fez colocou o dinheiro no próprio bolso é meu não tem nada a ver com a sociedade o outro falou olha nós somos amigos sócios mas eu entendo que isso pertence à sociedade então deve ser 5 e 5 não 10 eles eram mamaxe amigos então não só amigos eles eram temente Hashem e para variar eles falavam Pachutz e nós somos temente Hashem e nós estamos discutindo aqui vamos para o Bedim quer dizer o Bedim não sei na verdade sei as pessoas tem de sinônimo de pensar de Bedim julgamento como chama rabínico que é uma coisa de briga mas no caso daquela história não foi nada de briga não foi briga não foi nada de briga ele amava eles se gostavam sócios se respeitavam que é Moshe Tzarir então eles falavam bom vamos vamos para o Bedim outro falou sabe tem um grande sábio tem um grande sábio na época chamado Ramos e Faist eu consigo entrar lá e vamos perguntar para ele o que eu vou falar nós vamos fazer sem nenhum problema o outro amigo falou você tem razão o Ramos e Faist tem o grande da geração o que ele falar está falado só que esses 10 mil dólares sabe o que para não ficar carregando eles eu tenho aqui um avrer um jovem que está estudando estudo o dia inteiro o Torá ele quer ser xorret ele mora não longe daqui então vamos deixar esse dinheiro como penhor para ele segurar até nós irmos para o Ramos e Faist tem o que ele falar nós vamos fazer então eles chegaram para esse jovem avrer deixaram esses 10 mil dólares para ele ele perguntou o que vocês querem de mim porque eu vou segurar esse dinheiro e aí eles contaram para ele aí o avrer perguntou você está indo para onde nós vamos perguntar para o Ramos e Faist o que ele vai decidir nós vamos fazer aí o jovem falou enquanto que vocês vão perguntar eu também vou pesquisar como seria a lei no caso de vocês bom os dois bateram na porta do Ramos e Faist o Ramos e Faist o Ramos recebeu eles muito bem ouviu os argumentos dos dois o Ramos pensou analisou pesquisou chegou à conclusão direto e falou olha realmente o dinheiro pertence ao primeiro que não tem nada a ver com a sociedade o negócio que ele fez o outro temente Hashem também falou Baruch Hashem eu agradeço o Rav se o Rav está dizendo assim perfeito eu peço perdão meu sócio e todo o dinheiro será entregue a ele porque o Rav falou falou está falado Shalom Shalom o Rav Moshe Faist enviou os dois que realmente são temente Hashem e deu uma grande berachá para eles que vocês tenham muita tzlachá na sociedade de vocês que ele percebeu que eram grandes amigos e continuaram sendo amigos então eles voltaram para a casa desse Rav bateu na porta o Rav falou no mamá o que falou Rav Moshe o que falou Rav Moshe Faist aí o que perdeu falou olha realmente ele tinha razão por favor dá o envelope de dinheiro para ele aí o Rav falou como mas o Rav Moshe Faist falou que todo o dinheiro é dele não eu pesquisei eu pesquisei e tem que ser metade metade aí o outro falou mas peraí tudo bem que você pesquisou quanto você tem o que você joga o Rav Moshe Faist falou aquele que perdeu falou dá para ele por favor dá para ele não faz história dá envelope falou não não vou dar eu não entendo assim quando eu li essa história mas fiquei sem ar eu não consegui entender como alguém como existe uma coisa assim aí ele falou não vou dar porque eu não entendo assim aí o outro falou desculpa ele é pocecador ele é o ravo da geração o que perdeu está falando isso dá para ele já não vou dar eu acho que tem que ser metade e metade e não tinha jeito a única forma sabe o que eu vou falar com o Rav Moshe ele falou tudo bem aí eles foram para o Rav Moshe os dois sócios foram tem um cara que a gente deixou ele está teimoso o Rav pode conversar com ele aí o Rav falou olha se vocês trazem ele aqui eu não tenho nenhum problema talvez eu errei ele tem argumentos que que possa reconsiderar só para vocês saberem ele era tão humilde que uma vez aconteceu que ele estava andando na rua do lado da casa dele e uma criança chamou o amigo Moshe o Rav Moshe e o Rav Moshe e o Rav Moshe e o Rav Moshe e ele olhou nem falou Rav Moshe falou Rav Moshe e ele olhou o Rav Moshe e o Rav Moshe e o Rav Moshe é uma pessoa muito humilde também então ele falou chama o Abrech tá bom o Abrech chegou perante o Rav Moshe e falou para ele qual é o teu argumento porque você diz que deve ser dividido qual é a tua fonte aí o sem vergonha desculpa eu falar falou para o Rav misvará por lógica o outro sócio falou você não tem problema na cara o Rav Moshe tem os códigos de leis de trás para frente sabe ele na ponta da língua todo o Talmud todo o Rambam tudo e ele falando não pela lógica eu entendo que tem que ser metade e metade aí o Rav começou tranquilo falou para ele argumentos de cor porque ele chegou a isso paciente senta aqui eu vou te explicar no Talmud no Rambam no Shohanaru tal aí o aluno falou tudo bem o Rav falou tudo bem Rav me desculpem uma caneta um lápis eu vou anotar e depois eu vou voltar para minha casa e eu vou verificar as fontes os sócios não sabiam nem se enfiar como vocês estão sem vergonha existe existe aí ele voltou para sua casa e aí ele concordou e ele falou que realmente bem me crezer nessa situação Rav tem razão Shemishmor aí ele deu e ficou aquela pessoa com todo o dinheiro bom a história não terminou depois de três semanas passou os ragim tal bate na porta aqui na casa esse avrej que ele Baruch Hashem estudou as leis de Shechita e ele conseguiu emprego naquela cidade lá nos Estados Unidos só que dizeram para ele que só vai ser aceito se ele tiver uma carta de recomendação de prova do Rav Moshif Einstein e se o Rav pode escrever para mim o Rav abriu a porta falou com prazer conversou com ele viu que ele realmente sabia as leis de Shechita escreveu a carta deu para ele tchau a família que estava do lado atrás falou que isso um sem vergonha como esse como se aceitou ele uma pessoa que não teve vergonha ele se tratou assim com o Rav faz três quatro semanas atrás e ainda ele vem pegar uma carta de recomendação e o Rav dá assim emet o Rav deveria fechar a porta dele na cara como o Rav aceitou ele o Rav fala emet vocês tem razão não então porque o Rav escreveu falou faz três semanas que era Yom Kippur não era Yom Kippur muito bom nós lemos tefilah de zakah não era tefilah de zakah mas tefilah que se faz antes de Kalnidre e lá está escrito que o que que nós perdoamos de uma forma plena zero quilômetros aquele que nos pecou contra nós aquele que nos causou um dano contra nós eu fiz essas tefilahs a zakah falou Rav Moshif Einstein então se passou Yom Kippur e essa história foi antes então eu perdoei por ele por completo então ele merece minha carta de recomendação eu não guardo absolutamente nada ou seja ela botar não existe falar e sentir outra coisa quando fala que perdoa perdoa de verdade Rav Moshif Einstein tinha uma história parecida do Rav Yosef Heinz Onifel também um grande sábio gigante também em Yerushalem que viveu no começo de 1900 ele tinha um Bedin e veio no Bedin uma grande briga de um marido com sua esposa e o Rav com seu Bedin deu merecedor ao marido só que a família da esposa ficou uma fera e não parou por aí depois o Bedin foram atrás do Rav na casa dele para acabar com ele ameaçar ele tudo do pior não deixava ele em paz as pessoas não tinham vergonha é triste bateram na porta dele gritavam dele a esposa dele começou a chorar as pessoas da família começaram a chorar e o Rav na dele estudando olhando para eles só que chegou uma hora que já deu e o Rav levantou do lugar e falou o seguinte posso levantar um pouco a voz senão não tem graça a história o que que eu tenho para falar para vocês aí todo mundo silenciou o Rav levantou e falou da seguinte forma se vocês têm razão que vocês não aceitaram o nosso veredito no Bedin vocês têm razão eu e os outros Rabanim erramos então automaticamente esse julgamento nós damos para o Shammai para Shem porque o Dayan o juiz ele só julga conforme o que ele vê e é isso que nós vimos ouvimos e assim foi o veredito e se erramos que a Shem nos perdoe e a Shem vai fazer a justiça verdadeira mas se nós temos razão e o julgamento foi certo e o veredito foi certo então imagina a situação como o pessoal se sentiu era um gigante o Tzadik e aí ele voltava então aí ficou um silêncio como vocês estão aqui aí ele repetiu as seguintes palavras se nós temos razão no veredito eu aviso todos vocês que eu perdoo um perdão completo de todo o sofrimento que vocês causaram para mim e para minha família e eu abençoo vocês que vocês sejam inscritos e carimbados no livro da vida chegou um Rafa que estava do lado eu não entendo eles acabaram com você e sua família o mínimo que eles deveriam fazer agora está chegando Rosh Hashanah Yom Kippur então deixa eles com com peso de consciência eles vão refletir deixa com a mágoa eles vão se se torcer porque eles são totalmente errados porque você jogou a perdão já de frente deixa eles virem deixa eles chorarem eles sentiram o mal que eles fizeram a Yorah falou o seguinte você mesmo falou que está chegando agora Rosh Hashanah Yom Kippur se eles vão começar a refletir pode ser que vai passar pela cabeça deles que tem que pedir desculpa a mim perdão pelo mal que eles me fizeram só que aí vem o Yetzirara o instinto negativo vai falar não, não, não peraí por que você tem que pedir desculpa vocês tem razão começa a pensar talvez sim talvez não vocês não gritaram vocês não ofenderam vocês não fizeram nada vocês tem toda razão com seus direitos aquele lá falou isso aquele lá falou aquilo então já que eu não tinha isso aqui para me facilitar eu já me adianto eu perdoo e o principal de toda essa história que eu quero por que eu trouxe porque ele diz uma coisa aqui importante e razve shalom eu não quero ser a causa do castigo que eles vão levar be-yom-adim o que nós estamos falando aqui eu não quero que eles se deem mal por minha causa vem o Rav e diz então eu me adianto e eu peço e eu mohel eu perdoo mas a história diz que realmente o chefe que veio fazer mal na véspera de Yom Kippur bateu na porta do Rav Yosef Heinzonefel e pediu chorando de perdão só que aí o Rav aproveitou e falou para ele você já tem é troca tenho quanto você pagou uma fortuna o valor era muito alto aí o Rav falou para ele vocês têm que dizer nenhuma coisa para uma mitzvah ativa a mitzvah é de gastar até mesmo 20% do teu patrimônio para você comprar cumprir uma mitzvah ativa mas para você não transgredir uma mitzvah lota lola avora lota a se levater al colma monó paga todo o teu dinheiro e não transgredir ou seja o peso aqui a pessoa tem que saber tomar cuidado para pecar o aleno gasta todo o dinheiro para não pecar tem que saber colocar as coisas no lugar então é muito importante aqui eu não quero ser a causa deles não serem perdoados no Yom Adin no dia do julgamento mas às vezes a história diz aqui que a pessoa tem que tomar muito cuidado uma vez uma vez quando eu li essa história que eu falei para minhas crianças falei nas férias eu li essa história olha como a gente tem que tomar muito cuidado às vezes uma risada com o próximo não sabemos até onde possa causar problemas chegou um roxishivah não está escrito o nome aqui importante mas um yishivah importante que geralmente o roxishivah não se ocupa da parte financeira quem se ocupa da parte financeira é o diretor da yishivah só que no caso o diretor estava doente e precisava ir no banco então não tinha o diretor não estava tinha que mexer com dinheiro então foi o próprio roxishivah foi até o banco lá em Eresistral foi até o banco fez a fila tinha alguns guichês chegou no guichê dele aí tinha um senhor na frente do guichê e falou você é o Rav Ploni Ploni sim eu sou o roxishivah dessa yishivah e você estudou naquela yishivah sim quer dizer o roxishivah ele deu agora com Kasha que conhecia ele era um senhor também ah ele está pensando que bom você me conhece muito bom chegou o Kasha e falou para ele o seguinte ele não perdoa você nem nesse mundo nem no mundo vindouro o cara veio no banco fazer um depósito pagar uma conta ver um cara e falar para ele eu não te perdoa nem nesse mundo nem no mundo vindouro falou mas caralho quem é você o que eu te fiz falou você estudou naquela yishivah não estudou faz mais de 30 40 anos atrás sim você lembra num dia tal específico eu sou de Sarfata eu sou da França e vou te falar naquela época estudando uma yishivah não era fácil e nós na França começamos a aproximar na Torá e decidimos fazer uma viagem para a Eres de Israel um tour íamos nas yishivah e eu decidi dentro de mim eu fiz as malas se eu iria gostar da yishivah eu já ia ficar eu ia ficar e aí nós fomos para yishivah Yerushalay e eu lembro que quando a gente entrou na yishivah por causa da nossa vestimenta de francês nós tínhamos uma vestimenta diferente que o pessoal que se vestia em Yerushalayim eu usava um casquete diferente e tal e quando eu entrei na yishivah eu vejo você começando a rir na nossa vestimenta e você causou outros bachurim outros rapazes rindo imediatamente virei falei aqui eu não piso mais isso que é bentorah isso que é bachurim yishivah isso yishivah aí eu voltei para a França fiz aliá e agora fizeram-se uma chás começo a estudar da fiomi e começo a chorar como eu levei um rumo da minha vida diferente que eu agora preciso de aula já mudou a minha vida 40 anos imagina se eu estivesse na yishivah que vida eu iria ter mas quem causou tudo isso eu vou no churro da fiomi mas quem causou tudo isso foi você por isso eu volto a te dizer não te perdoa nem nesse mundo nem no mundo vindouro que banco que fila o cara estava branco aí ele falou me perdoa aí ele falou o layasbili que me explica como dá para perdoar 30 anos que foram para o ralo aí o rabo tentou pedir perdão para ele aí ele falou só tem uma condição que talvez eu consiga perdoá-lo se nós vamos sentar estudar havruta daqui para frente todos os dias e esse senhor ia para yishivah do rabo os bachurim não sabiam da história e aí o que aconteceu eles havia uma pessoa vindo da cura o rabo ele diz assim termina a história mas ele diz que a gente aprende aqui que esse roshivah teve um mérito ele poderia ir para o mundo vindouro sem pedir perdão ia ter desculpa rabo isso é gravíssimo porque não é só Yom Kippur que não perdoa a pessoa possa viver aqui 120 anos causou mal alguém e ele fez chuvar 120 anos e não pediu perdão a esse alguém quando ele chegar lá não quero falar mesmo que ele não tem que pedir perdão ele gozou então aqui ele teve um mérito que a Shem proporcionou certo que ele foi o outro ficou doente ele foi ele até o banco e se deu de cara justo a Shem proporciona isso quando tem um mérito uma chance de pedir desculpa a Shem faz isso algumas vezes na vida da pessoa e outro problema gravíssimo é alguém senta do meu lado não precisa que a história o cara o amigo meu do lado do Betacneset ou alguém da minha casa quer melhorar numa característica numa midá num comportamento melhor numa tefilá numa coisa melhor e você goza dele ou ri pela e ele por causa da tua risada ele não coloca em prática o que ele decidiu fazer melhor e você matou então você vai levar por quê? porque ele por tua risada por tua gozação ele não conseguiu o que? melhorar tem que tomar isso muito cuidado muito cuidado pode acontecer isso fácil entre nós entre o companheiro ah agora você se faz quando ele quer melhorar não pode é proibido melhorar entre irmãos vai dar que isso pode acontecer toma muito cuidado porque isso está na tua conta depois porque ele ia pôr em prática e não melhorou por esse problema agora ouçam essa história morada da Botai porque tem que saber deixa eu pôr aqui prestem atenção porque aqui cada vez de cala estamos indo do leve para o mais pesado eu quero aqui fazer com que vocês me acompanhem nas histórias porque agora vou apertar um pouco ok? e eu quero que é tão importante a pessoa perdoar de verdade tem vezes tem muitas vezes que a pessoa vem te pedir desculpa e você fala não, não você não me causou nada está limpo eu perdo eu perdo me lemala por cima não, não, não o que acontece porque às vezes eu tenho vergonha então eu sou orgulhoso e eu não quero ouvir que ele me causou um dano então eu falo para ele a seguinte coisa não, não você não fez nada está tudo ok você não precisa me dar o perdão está tudo limpo não se realmente ele te fez uma coisa perdoa de verdade porque nós vamos ver aqui uma história seja quem for morar outro grande sábio gigante ele faleceu em 1940 em Vilna ele em 1940 ele tentou salvar o monte de Yeudim em Vilna porque não foi Vilna foi depois conquistado pelos alemães Vilna no começo foi dada para a Rússia então todas os lugares conseguiam passar para Vilna mas depois não deu certo mas ele acabou falecendo em 1940 gigante Raulchai Morse também não falta histórias dele só para você saber ele sentava isso falou o Rav Mikhail que ele viu isso numa mesa dez rabanim ao redor ele respondia dez respostas dez tchuvos de pessoas diferentes do planeta ditava para dez e ele escrevendo outra tchuvá e atendendo uma pessoa Rav Raulchai Morse era uma coisa fora de si e tem quem diga que ele escreveu ele escrevia duas com as duas mãos duas respostas Rav Haim Morse era uma coisa fora gigante ele era jovem e o Rav da época respeitava ele grande Rav Haim Morse bom ele tinha uma filha Rav Haim uma filha e infelizmente ficou muito doente então ficando muito doente não tinha como curar essa filha então ele decidiu que Bemet precisava de uma berajá grande do Rav Haim ele mandou mensajero para o Rav Haim aí o Shaliyah foi e o Shaliyah foi e o Rav Haim não dava a berajá não dava a benção desviava o assunto aí o Shaliyah percebeu que Rav Haim não queria a benção aí ele voltou para o Rav Haim Moizer e falou olha fui até o Rav Haim ele não não a benção aí o Rav Haim mandou outra vez outro Shaliyah outra vez o Rav Haim desviou de assunto e não abençoou voltou o Shaliyah aí o Rav Haim Moizer estava louco tá porque que já mandei duas vezes dois mensageiros e o Rav Haim não deu berajá para minha filha mandou alguém mais chegado da família ia até lá aí o Rav Haim falou para ele o seguinte Tasha Tivo precisamos consertar o problema de eu com o próximo o Rav Haim Moizer quando ouviu isso começou a refletir eu casei mal a quem a quem você pensa 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 aí ele chegou num Shidur que não deu certo ele tinha fechado com uma noiva e por algum caso se entendeu que ele não combina com ela na Matimlo não combina com ela então se não combina não tem que forçar cortou o Shidur bitela a Shidur e lógico teve um perdão lá a pergunta se foi perdoado mas teve um perdão só que ele falou bom eu entendo que só isso deve ter sido problema então já que ele cortou o Shidur ele falou vou ter que achar essa mulher vai achar essa mulher que sobrenome naquela época 1900 vai achar ela em que lugar da Europa em que aldeia em que cidade bom virou o mundo e provavelmente essa mulher já casou e já teve filhos tal a Shema ajudou ele a achar essa mulher bateu na porta a mulher abre a porta já era gadolador aí a mulher dessa forma mata o que você quer então já se sentiu um ar que não tinha perdoado aí o Ra veio chorando falando para ela o seguinte você lembra que existia um Shidur que não deu ela nem deixou de terminar e falou Baruch Hashem que eu nunca casei com você e saquei Shidur e conseguiu um Shidur melhor que você o Ra Chaim Moezer na dele ficou em e falou o seguinte eu te peço por favor mechila o que ela falou para ele você nem me ofendeu você não tem porque me pedir desculpa eu nem me ofendi aí o Ra fala não por favor eu te peço perdão e ela outra vez eu não fiquei brava com você você não tem porque pedir perdão e o Ra tentando e ela seguindo esse caminho a ele chorando entendendo que o que ela falar não vai adiantar e infelizmente Muraiva Rabotai quando ele voltou ele chegou para Levaiá a única filha que ele tinha a única filha que ele tinha ele chegou para Levaiá vem o Ra e diz não deve-se falar quem foi ofendido de verdade porque às vezes eu não estou a fim de ouvir ele se não me ofendeu não precisa de perdão não aconteceu nada não aconteceu e perdoa porque o perdão tem que ser 100% o Ra que chorou e não conseguiu perdão para deixar sua filha viva e assim ele consolou o Rav Shach também o Rav Shach tinha uma filha que tinha falecido e ele consolou assim falando se não fosse a Torá eu já ia estar que ele perdoou essa mulher provavelmente agora de já como tem que perdoar de verdade encaixei aqui uma história que realmente possa nos tocar rapidamente eu peço a atenção de vocês de um casal jovem que casou mas não tinha oportunidade de dinheiro então alugaram uma casa pequena só que eles vão comprar móveis quantos móveis são um ou dois móveis e começaram a fazer orçamento em mil lugares até que acharam um exemplo do nome da história o nome não é verdadeiro o Rav Kalman então esse Rav Kalman ele fazia encomendas de móveis o que eles precisavam um sofá ok esse casal o Rav Hashem não tendo nada de dinheiro conseguia encomendar um sofá com esse Rav Kalman e aí chegou o dia da entrega e a moça o marido no colela a moça abriu a porta começaram a montar o sofá só que infelizmente quando terminaram o sofá veio Akman Nefesh uma angústia tão grande para a mulher por quê? porque na hora da encomenda eles encomendaram uma cor e quando chegou chegou o quê? outra cor e não só isso diz aqui que eles levaram um exemplo de cor para o quando foram comprar o móvel que essa cor combina com outro móvel que tinha lá na sala e ainda vem e me encaixa outra cor e não parou por aí aqui diz que o móvel dançava que os pregos não eram tão bons e a cola da madeira as manchas da cola ficavam aparecendo então Aixá ficou nas nuvens nem esperou ele voltar quem está contando essa história é o marido não esperou nem ele voltar para o Colel imediatamente ligou para o Rav Kahneman e falou para ele olha não foi isso que eu encomendei o Rav Kahneman ouvindo ouvindo a reclamação falou é mas sabe o que deve ter acontecido eu realmente encomendei eu tenho um marcineiro X mas provavelmente esse marcineiro fulano ele estava super ocupado e ele deve ter passado para outro ciclano e esse ciclano deve ser uma pessoa marcineiro que não tem experiência e esse é o móvel que chegou para você aí a mulher falou espera aí escuta aqui eu comprei de você eu quero o sofá que eu encomendei essa cor e pronto não importa fulano ciclano eu comprei eu quero aqui esse sofá o Rav Kahneman falou olha não tem o que fazer eu não conheço eu só pego as manotas como se chama eu só pedido e eu não sei ela ficou uma fera falou o que isso Rav Kahneman a gente fez pedido e ainda me manda esse sofá aí o marido chegou falou para ele qual o problema ela contou falou mas também dá para sentar não tem problema deixa falou fica quieto eu encomendei esse sofá mas está o marido que precisa isso aqui para sentar está tudo torto você não está vendo aí Beemete ficou um ambiente muito desagradável os pais dos dois deram a razão a ela só que conheciam esse Rav Kahneman e o pai dela falou para ela sabe o que você já pagou tudo não e nem vou pagar só deu entrada não então vamos pagar tudo para ele eu me esquema mas como o pai dá tudo para ele o que ele tem que fazer dá aí o pai dela pagou e fechou falou não quero ter problemas pagou todo o dinheiro quero um sofá barato mas pagou e ainda o pai dela falando se acalma querida eu conheço ele ele é uma pessoa correta Ireshamayim temente Hashem pessoa correta e ela na dela falou isso é uma pessoa correta temente Hashem que me mandou um sofá dessa forma eu não vou perdoar essa pessoa passou um tempo e tinha uma festa de um vizinho e ela estava na janela essa mulher quem vem entrando no prédio o Rav Kalman falou ah é ele está aqui entrando bom eu vou não eu vou eu vou chamar ele fez ele entrar no apartamento e falou esse é o sofá que você me vendeu aí ele olhou olhou falou bem Mete você tem razão mas eu não tenho o que fazer eu não tenho mais dinheiro para te pagar e realmente o pai dela ela falou olha o Misquena um coitado casou os filhos entrou nessa de vender sofá ela não tem experiência aceita esse sofá e ele falando olha não tenho como te conseguir outro sofá eu não tenho mais dinheiro é isso que te vendi acabou olha é o preço que você pagou sabe quando começa a trazer desculpas vocês já conhecem esses argumentos então você pagou ele estava chateado mas como eu contei assim foi assim foi a história então ele ele falou ela ficou uma fera e ela falando para o marido eu não vou perdoar esse homem até mesmo Yom Kippur que está chegando eu não vou perdoar mesmo Yom Kippur não vou perdoar chegou Yom Kippur esse Rabkalman se aproximou se aproximou ao marido e falou olha eu sei que eu causei uma mágoa para tua esposa mas eu não tinha o que fazer eu te peço uma mágoa perdão o marido ouviu viu que realmente ele estava super arrependido e falou para ele bom eu eu te perdoo e eu vou tentar fazer de tudo para minha esposa te perdoar realmente ele voltou Yom Kippur falou para a esposa a esposa falou eu perdoo vou perdoar vou perdoar perdoou passou alguns anos Masha'alá Baruch Hashem cresceu a família quantos filhos? hã? seto mais então precisou fazer a varanda um quarto então precisa fechar a varanda então ela chegou para o marido bom vai fazendo orçamentos de persianas na varanda para fechar precisa fazer um quarto então ele mexeu Yerushalayim inteira não calma mexeu a cidade inteira aí chegou o vizinho do Betaknesset que senta na mesa do lado do Betaknesset e falou olha estou ouvindo que você está precisando de persianas eu vendo persianas falou não eu sei que você vende persianas não mas são muito baratas mais que toda a cidade realmente o preço era muito atrativo super barato das persianas só que aí começou de tão barato que era começou a suspeitar não outra vez não vou cair nessa ele explicou o vizinho porque é tão barata porque ele compra direto da fábrica então não tem que passar por vários e realmente era um preço super atrativo o cara era bom então falou bom vou te dar um adiantamento vem em casa passou um dia dois aí o cara bateu na porta a esposa quem é o cara com os ferros veio montar estrutura de ferro trouxe o trilho a esposa está bachemó quanto vocês terminam daqui a duas semanas minha senhora já pode pôr as camas aqui as crianças podem dormir já muito bom montou armadura o trilho duas semanas cadê palavras atos totalmente separados passou duas semanas nada conhecemos isso né mas duas semanas nada e aí ele liga o bal o marido liga no começo até um telefone sim eu vou amanhã vem não eu venho semana que vem segunda-feira não passou três meses nada aí ele falou vou ligar para o cara vou pedir o dinheiro de volta que ele pegue a armadura dele porque eu vou fazer com outras pessoas ele liga o cara não atende vai para o Uravo do bairro o Uravo do bairro falou me dá um tempo deixa eu averiguar o que aconteceu com ele o Uravo averiguou voltou para ele e falou olha infelizmente o cara está com uma depressão aguda então muitas pessoas parece que se deram mal com ele deram dinheiro não estou conseguindo entregar ele pegou muitas encomendas e não conseguiu e agora ele ficou com depressão eu acho melhor você desistir do teu dinheiro perdoa abre mão o teu dinheiro e que a Shem te proporcione se abra se consiga pagar outra vou voltar para casa e agora o que eu falo para minha esposa se mais traer ela vai matar bom a esposa falou ah que legal é fácil pegou dinheiro de todo mundo falou que está com depressão ah muito bom assim ela fala é não tem não tem justiça não tem juiz pega dinheiro de todo mundo e depois fala que está com depressão calma falou calma se acalma minha senhora e ela estava quanto mais ele falava se acalma ela fica mais nervosa então o que aconteceu você acha que eu perdoo o rabi até hoje eu lembro mal que ele me fez eu leio perdo e aí ele ligou as luzes e falou não cheio como passou alguns homens que você falou que você perdoa aí ele falou peraí deixa eu te ler o rambam aí leu o rambam rapidinho e falou assim olha o rambam está escrito que é proibido a pessoa ser cruel seja fácil de aceitar o perdão não fica brava se ele te pede perdão perdoa de coração belev shalem de todo o coração vea filho ele te fez mal o mal que for não se vinga não guarda rancor vezeu dar camsher a Israel esse é o caminho de am Israel filhos de Abraham e Jacob perdoam e aí ela falou eu posso falar mas é difícil falou desculpa você não fala toda noite eu perdoa todo aquele que me fez mal que me fez pecar contra mim eu perdoa então perdoa falou bom eu posso falar mas eu não meu coração não perdoa falou mas treina treina amanhã não vai te desculpar do mal que você faz se você não perdoa o próximo perdoa trabalhou 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 conseguiu perdoar aí ele chegou para ele e falou talvez por isso aconteceu o segundo problema para nós lembrarmos o que do primeiro problema que você não perdoa no dia seguinte quem bateu na porta não da persiana o cara o cara da persiana apareceu com o dinheiro inteiro e falou que vem pegar as todo o material dele que não consegue fazer não sei porquê mas devolveu todo o dinheiro em cima da mesa ele foi para o Rá falando que devolveu o Rá falou olha uma macho usar super estranho pelo que eu vi ele só devolveu para você para mais ninguém e ele pensando certeza que foi um mérito de ela ter perdoado a primeira história depois de duas horas veio um carro anunciando a levaiá de quem durav que tinha falecido de repente diz a história que minashamayim zikoto que minashamayim certeza que deram um mérito para esse Rav Kalman que estava esperando ele partir para outro mundo esperando o perdão dessa mulher nada é por acaso reservei aqui vocês têm a última história tem tempinho? vale a pena vale a pena essa última história na verdade vou pular mas eu precisava contar essa história aconteceu de verdade uma pessoa chamada Oren Levy esse Oren Levy ele é responsável de um uma ishivá em measharim e essa ishivá também aceita como pousada pessoas que querem dormir fazer eventos poderia fazer eventos lá em measharim quem contou essa história foi o próprio Oren Levy recentemente que faz 17 anos atrás no março Shachor era chamado que aconteceu uma entifada outra vez ele conta a seguinte história de um dia para o outro ligou uma senhora que fez chuva do norte de Israel que quer fazer com seu filho que veio a fazer o barmitz em Yerushalayim e sabia que tem alguns quartos lá em measharim a família não era nada religiosa a única que fez chuva foi essa senhora e ela queria trazer seu filho fazer barmitz em Yerushalayim e tinha quartos em measharim e arrumou que todos os familiares iriam passar Shabbat lá em measharim bom chegou toda a família na véspera de Shabbat lá para dormir lá passar Shabbat chegou o irmão dessa senhora que fez chuva quando entrou em measharim viu o que é hotel o que é essa pousada falou aqui de jeito nenhum não vou ficar falou não fica é o Shabbat da família não aqui não não tinha jeito de convencer ele foi ele com sua esposa e dois filhos falou não eu não vou ficar aqui falou mas eu fumo no Shabbat se eu fumar aqui dentro você vai falar o que sai lá fora fumar o que vão fazer lá fora vão me ver fumar no Shabbat e measharim vão acabar comigo então eu vou embora daqui isso era meia hora 40 minutos antes de entrada do Shabbat e aí a moça triste eu quis trazer toda a minha família e hora em leve ele é o responsável desse hotel e doia para ele que essa moça se matou para trazer toda a família nesse vai e vem e eles combinaram que ia fazer passear em measharim no Kotel andando tudo bonito ia para a tiche dos rebe os racidim e tal e aí esse homem bateu a mão e falou eu vou embora não vou ficar Shabbat aqui pegou as crianças pegou a esposa colocou todo mundo no carro de repente ele vem no vidro retrovisor atrás quem está sentado lá atrás do lado das crianças uma hora em leve pegou o cinto e colocou onde você vai eu vou também eu não vou descer do carro se você não desce também aí o senhor em leve falou que o cara falou eu vou começar a andar ele vai pedir para descer o senhor em leve falou eu vou dar minha vida para essa mulher como ela quis fazer com toda essa família passe aqui Shabbat e o cara começou indo ia pegar a estrada que vi Shekhar ia pegar aí ele começou a falar ela é a única arma que você tem um bar mitzah um Shabbat não volta os bar mitzah porque você não volta e daí é um Shabbat é uma noite só vai ser legal a comida é boa nós vamos para o Kotel vai ser super legal mexeu nos sentimentos do cara primeiro retorno o cara voltou voltaram 15 minutos antes de começar Shabbat começaram arrumaram tudo sexta noite foi linda Shabbat de manhã Kotel Tish Hasidim foi um Shabbat lindo todo mundo falando Baruch Hashem estamos todos juntos Baruch Hashem que você me fez voltar Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem nada foi super lindo super lindo todo o Shabbat chega no Motzah Shabbat aí cada um tem que devolver as chaves então esse homem levi anotando no guichê lá quem está devolvendo a chave chega um homem certo e aí está vindo a esposa do Oren Levy com um backbook de Yain com uma com uma gafa de Yain para fazer Avdalah para todo mundo chega um homem certo e aí ele falou para ele você está sozinho aqui você viu sozinho eu vi sozinho eu fiz chuva minha esposa não fez chuva mas Bezrat achamos um dia que ela possa voltar como eu voltei a esposa dele trazendo uma gafa de vinho de repente Morai Verabotai uma bomba infelizmente de alguém fantasiado como Haredi teve nesse atentado 11 mortos e 60 feridos e esse que explodiu estava do lado da esposa dele desse homem levi e ela estava grávida ele diz aqui que aconteceram quatro coisas e ele menciona eu vou dizer para vocês a primeira ele diz que a esposa dele estava grávida ele diz que de repente ele viu um balagano uma bagunça e ele conseguiu ir com a mesma ambulância com a esposa e aí o paramédico falou olha minha senhora você está grávida esquece provavelmente esquece e a esposa não aceitando chorando e aí ele falando olha se ficar vivo o bebê se for menino nissim se for menina rodaiá vamos chamar esse nome aí foram no hospital fizeram todos os exames e realmente o bacham a criança estava viva e o doutor falou não sei vocês tem um Deus especial bombia de purim lo aleno assusta a mulher pode morrer o bebê com bombinha de purim o que aconteceu aqui sua esposa estava do lado do cara e está vivo um dois esse homem infelizmente que veio trazer a chave acabou falecendo depois de alguns meses ligou a esposa dele falando com esse senhor ele disse olha eu quero ouvir que falaram que você foi a última pessoa que falou com ele eu quero saber o que ele te falou eu quero saber o que ele te falou falou não esquece esquece não faz muito é muito importante para saber as últimas palavras do meu marido alava shalom ele falou vou te contar ele veio sozinho e falou da mesma forma que eu fiz chuvá que bezerata shem possa minha esposa também voltar ela chorou 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 e hoje ela voltou casou de volta mora em benebra três o que aconteceu com a família que ele fez voltar aconteceu uma coisa também fora do normal um filho que estava já no carro distante dessa bomba acabou falecendo o outro filho que a mãe estava segurando no terceiro andar também acabou falecendo quando Oren Levy ele soube disso aqui e foi liberado no hospital e falou acabou minha vida desculpa foi aposada quer dizer ele causou o que a morte dos dois que voltaram que iam embora no shabat e por ele voltaram deu para entender a história falei o que eu faço agora ele estava praticamente acabado saiu do hospital e falou eu vou ler na rem ou não os pais na shiva o que eu faço vou ou não vou vou ou não vou estava destruído e lógico aí ele decidiu ir e no meio do caminho fazendo tefilá coloca no coração desse pai que possa me perdoar eu sei não sei como mas como vai me perdoar eu fui teimoso eles iam embora na véspera do shabat e eu fui teimoso fazer eles voltarem ele foi na shiva conta aqui que ele entrou na casa tinha muitas pessoas ele tentando não aparecer e ele falou que ele olhava o pai abraçando o travesseiro das crianças e cada vez doía doía aí vem um rav da um maderaxá na shiva aí o rav falou rabotai é muito triste mas tudo isso já estava predestinado decretado em Rosh Hashanah se foram nesse shabat mas já estava decretado em Rosh Hashanah aí o pai levantou e falou como assim rabotai eu não ia até shabat lá eu ia embora eu ia embora eu não ia estar lá no shabat me fizeram voltar aí ele ouvindo o oram leva isso aqui e falou como chegou lá aí o rav falou me desculpa eu vou te dizer o que aconteceu em Rosh Hashanah já estava predestinado que eles não iriam estar mais a partir de Motei Shabat nesse mundo mas a pergunta é como eles não iriam estar aqui se Lohaleno iria acontecer um acidente na estrada um incêndio no apartamento você teve um mérito que teus dois filhos se foram com Kidush Hashem santificando o nome de Hashem onde quem morre por ser Yehudi ele sobe nos céus mais altos que existem que nenhum anjo e nenhuma criatura consegue ficar do lado de quem falece por Kidush Hashem por santificar o nome de Hashem e não tem julgamento sobe direto do lado de Hashem esse é o mérito que você teve dos teus dois filhos que já não iriam estar eles acabaram indo como qualquer Hayal como qualquer pessoa que falece por ser Yehudi isso aconteceu com os teus dois filhos aí o pai se acalmou diz o Orin Levi que de repente começou a se abrir como Yamsuf todo mundo e se deparou o pai olhando Orin Levi se levantou o pai foi até esse Orin Levi e falou o seguinte essa é a força de perdoar boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto